No salmo de hoje, Davi pede proteção a Deus daqueles que o perseguem para destruí-lo. Davi pede que seja feita justiça e se submete ao juízo divino. Uma certeza há no coração do salmista. Ele escreve, Deus é o meu escudo. Ele salva os retos de coração. Deus é justo juiz. Da sua parte, Davi faz uma promessa ou assume um compromisso. Ele diz, eu renderei graças ao Senhor, segundo a sua justiça, e cantarei louvores ao nome do Senhor Altíssimo. Assim como Davi, oremos a Deus pedindo proteção e cuidado? Afinal, não sabemos o que nos espera no dia de hoje e, por isso, precisamos da segurança divina. Mas também como Davi, sejamos gratos ao Senhor e reconheçamos a justiça divina. Querido Pai, saímos para as nossas atividades hoje na certeza do Teu cuidado, porque oramos em nome de Jesus. Música 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 Legenda Adriana Zanotto